Música Começa agora o programa Imprensa Livre Olá, começa agora mais um programa Imprensa Livre, jornal produzido pelos alunos do quarto ano de jornalismo das faculdades integradas de Três Lagoas, AMs. Na edição de hoje, o Imprensa Livre traz como tema a pecuária no município de Três Lagoas. Para falar sobre o assunto, convidamos o pecuarista Cláudio Fernando Garcia de Souza, mais conhecido como Cláudio Totó, casado, pai de três filhos, nascido e criado no município de Três Lagoas. Seu Cláudio, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o nosso convite. Muito obrigada pela presença do senhor aqui em nosso programa. Quero te dizer que é sempre um prazer participar de debates, participar de palestras, participar de entrevistas como essa. Porque acredito que após 70 anos de vida, eu possa ter alguma coisa para passar aos mais novos e aos que pretendem se iniciar dentro da pecuária da nossa região. Muito obrigada. Agora, seu Cláudio, para iniciar, por favor, nos conte como tudo começou e como surgiu o interesse no ramo da pecuária. É uma questão de gerações. Eu sou a terceira geração de uma família que migrou de Goiás para cá, puxado pela promessa de progresso aqui da região, através da estrada de ferro noroeste do Brasil, que se implantava no final do século anterior. E aqui se localizaram meus avós, paternos e maternos, e assim eles procuraram evoluir e acompanhar o progresso aqui da nossa região. Depois, meu pai continuou com o mesmo trabalho e coube a mim dar continuidade a essas duas gerações anteriores. Felizmente, possuo três filhos que estão trabalhando no mesmo ramo e estão sendo muito bem sucedidos. Há quanto tempo o senhor já atua nessa área e como foi o primeiro contato? Eu, como nasci e me criei na fazenda do meu pai, eu tive o primeiro contato na mais tenra infância. E, naturalmente, fui me aclimatando e fui me dedicando a esse convívio diário e notei que estava indo num caminho correto, porque essa era a minha inclinação. Naturalmente, os tempos foram mudando, as coisas foram se modificando e eu continuei procurando evoluir, procurando acompanhar e aprimorar a nossa profissão. E hoje, nós temos realmente uma condição de poder dizer que somos pecuaristas mesmo, porque somos produtores rurais que trazem no sangue aquela vocação inequívoca de tocar para frente essa atividade sem nenhuma dúvida quanto ao bom resultado que ela deve oferecer através de todas as suas atividades, que são várias e que eu participo de todas elas. O senhor tocou em atividade. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para algumas pessoas quais são as atividades desenvolvidas por um pecuarista e as atividades que são desenvolvidas pelo senhor. Naturalmente, nós temos que fazer uma preleção aqui para vocês, dizendo que tudo começa com a alimentação do gado. Nós temos que preparar a terra para fornecer um bom alimento para que o gado produza tudo aquilo que ele tem de sua genética para melhorar a capacidade reprodutiva, a capacidade de crescimento dentro dessa condição. E, posteriormente, a essa formação dos passos, nós temos que procurar fazer com que as técnicas modernas de reprodução, as técnicas modernas de engorda, de cria, recria, sejam todas elas implantadas para um bom resultado final da produtividade do rebanho. O senhor é considerado um dos maiores criadores de gado na cidade de Três Lagoas. Quais foram as primeiras raças adquiridas e quais proporcionaram chegar ao patamar que o senhor se encontra hoje? Bom, inicialmente, a criação oriunda do meu avô, dos meus avós, dos meus pais, era uma criação de gado exclusivamente para corte, para abate. Posteriormente, por volta dos 21 anos de idade, eu me dediquei à criação e à seleção da raça Nelore, com o objetivo de aprimorar essa raça e fornecer reprodutores que viessem a melhorar a qualidade do rebanho da região. E o ano que vem eu estarei completando 50 anos de criação dessa raça Nelore, que hoje representa 80% do rebanho brasileiro, que hoje é o maior rebanho comercial do mundo. Mas, naturalmente, isso aí veio através de muitas modificações que fizeram com que as tecnologias modernas viessem ocupando o espaço do simplesmente criar por criar, fazendo com que hoje nós tenhamos animais excepcionais, com grande produtividade e com uma condição de qualidade da sua carne que impressiona todos aqueles do mundo que importam a nossa carne bovina. Durante todo este período que o senhor cria gado, quais foram as mudanças mais significativas que o senhor observou na criação e desenvolvimento da atividade? Primeiramente, nós tivemos um avanço muito grande utilizando a inseminação artificial. A inseminação artificial veio como uma pós-graduação para quem está se formando. E ela representou um impulso tão violento que muita gente custou a crer e muitos não aderiram a ela achando que era uma tecnologia de ponta extremamente custosa e difícil de ser implantada. Entretanto, aquelas pessoas que aderiram à inseminação artificial mostraram logo àqueles mais céticos e que não acreditavam na melhoria do rebanho através da inseminação que o caminho era aquele. E isso aí, durante aproximadamente 30 anos, ficou sendo a maior evolução apresentada dentro da parte reprodutiva do rebanho nacional. Posteriormente, nós tivemos uma transferência de embrião que já foi uma tecnologia mais avançada e que necessitou de diversas modificações nas propriedades para que fosse implantada. Ultimamente, nós tivemos a implantação também da fecundação in vitro que veio representar uma melhoria muito grande e muito acentuada na reprodução bovina, equina e mesmo de outros pequenos animais que utilizam essa técnica para conseguir uma melhor produtividade no seu rebanho. Na pecuária, há dois ramos que devem ser considerados divididos entre pecuária extensiva e pecuária intensiva. Gostaria que o senhor esclarecesse ao público a diferença entre esses dois ramos. A pecuária extensiva, mais antigamente, ela era vista como uma atividade quase que extrativa. Ela não era uma atividade comercial como passou a ser quando houve a pecuária intensiva. Entenda-se por pecuária extensiva a criação de poucos animais em grandes áreas de pasto, seja esse pasto nativo ou seja ele artificial. Entretanto, com o passar do tempo, com o aumento dos custos de produção, essa pecuária foi relegada a segundo plano, procurando logo a pecuária intensiva que fazia com que, embora com maiores gastos, você tivesse um resultado financeiro de melhor qualidade. E, naturalmente, toda atividade comercial, você visa lucro. Eu acredito que querer ter lucro não é pecado e não é defeito para ninguém. Porque mesmo o assalariado que baixa renda, ele procura melhorar o seu serviço para melhorar o seu salário. Então, o produtor rural, ele tem a mesma mentalidade. Ele procura melhorar a qualidade, melhorar a produtividade para ter algum lucro a mais. E essa pecuária intensiva, ela hoje não ficou restrita exclusivamente ao que se tinha como pecuária intensiva alguns anos atrás. Hoje, com a criação dos confinamentos de bovinos, nós tivemos uma pecuária super intensiva. O confinamento, hoje, fez com que algumas categorias ou uma categoria de pecuarista desaparecesse. Aquele que pegava o bezerro, recriava até uma certa idade para depois engordar. Esse bezerro, hoje, já está indo para o confinamento, abreviando a idade de abate e produzindo, com isso, uma carne de melhor qualidade. Diante disso, eu posso te dizer que hoje a pecuária intensiva, ela é basicamente uma parceria. de quem cria o gado e os confinadores de gado que hoje estão, na maioria, na mão de grandes grupos frigoríficos. O programa Imprensa Livre vai para um breve intervalo. No próximo bloco, falaremos sobre a situação em que se encontra a pecuária nos dias atuais e o desenvolvimento da agropecuária na cidade de Três Lagoas. Tchau, 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 tchau Obrigado.